10 de fevereiro, Santa Escolástica. Santa Escolástica nasceu dia 2 de março de 480. Em Núrcia, na Úmbria. Ela é irmã do grande São Bento, fundador da Ordem Beneditina e do monarquismo ocidental. Desde a juventude consagrou-se ao Senhor com um voto de virgindade. E mais tarde, quando seu irmão já havia fundado a abadia de Monte Cassino, mandou construir um mosteiro no sopé daquela montanha para si e para aquelas que a quisessem seguir. De fato, muitas jovens se juntaram a ela formando uma comunidade religiosa naquela casa, da qual ela era a superiora. Santa Escolástica subia uma vez ao ano à abadia do seu irmão, para conferenciar com ele. Mas ele achou que não era conveniente para ela subir lá, pois a viagem era muito desconfortável. Então ele se ofereceu para descer até ela. Quando desceu, ele se entreveu em discursos espirituais e às vezes até comiam juntos. Aconteceu em uma dessas ocasiões, que seria a última, que suas conversas duraram mais do que de costume. Como o dia já estava declinando, São Bento fez sinal aos frades que o acompanhavam que era a hora de partir novamente. Portanto, eles estavam prontos. No entanto, Escolástica se opôs a ele, implorando para que ele ficasse. Escolástica disse que aquela seria a última vez que eles iriam se encontrar. Ela fazendo de tudo para que seu irmão ficasse, e ele relutando. Ela abaixou a cabeça sobre as mãos e rezou em segredo. Enquanto isso, São Bento e seus frades estavam para partir. Quando abriram a porta para sair, viram uma chuva torrencial, que impediu-os de sair para voltar para o mosteiro. São Bento diz a sua irmã, Deus te perdoe, minha irmã, mas o que você fez? E ela respondeu, Pedi para que ficasse até amanhã, e não me ouvisteis. Por isso, me voltei para o Senhor, e Ele me ouviu. Então, a vontade de Deus foi feita. Essa noite foi passada em orações, em conversas espirituais, em piedosos exercícios de piedade. E pela manhã, São Bento partiu para a abadia. Três dias depois, enquanto orava, olhando para cima, viu a alma de sua irmã, carregada nas asas dos anjos, subindo ao céu. E, em vez de chorar, São Bento louvou ao Senhor. Depois, enviou dois monges da sua abadia ao mosteiro da sua irmã, para que trouxessem o corpo dela. E mandou enterrá-la no seu próprio túmulo. Escolástica morreu no dia 10 de fevereiro, de 543, em Monte Cassino. Santa Escolástica, rogai por nós. Música 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 Amém.